Boerão, levantou boerão Hoje é o melhor dia do ano É o nosso dia, é o dia do desvio dos palhaços Chegamos a ser mais de 10 mil aqui Os palhaços é para toda a gente Desde crianças com um ano, dois anos Até aos idosos com 80, 90 anos Animais, também já vemos aí muita gente É muito engraçado Quem vem por bem pode brincar connosco E isto é uma diversão para toda a família Que é muito fixe e muito giro Eu sou uma cimbrense E para fazer jus à fama da nossa terra Só tenho a gostar aqui presente A brincar, a divertir-me A ser palhaça